O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Agora na TV Diário do Sertão. Diário News. Diário News. Diário News. Nando Figueiredo. Nossa entrevista de hoje será com o professor de Direito, Paulino Júnior. Excepcionalmente, o comentário do programa de hoje será com o empresário Irlânio Cavalcante. Dez minutos desvendando astrofísica com o físico Alexandre Cândido da UFPB. Câmara de Cajazeiras estreia programa gerado aqui na TV Diário do Sertão. Presidente do Corém da Paraíba denuncia a demissão em massa após sanção do piso pela enfermagem e diz que acionará Ministério Público. Está certíssimo. Supremo Tribunal Federal apronta, aprova orçamento do tribunal para 2023. Sejam bem-vindos. Esse é o programa Diário News. Estamos apresentando Diário News. Diário News. Mais uma vez, um excelente manhã a todos vocês que nos acompanham a partir de agora. É sempre uma honra, é sempre um prazer imenso. Está aqui no silencioso celular para não atrapalhar na hora? É sempre um prazer imenso poder contar com a presença de vocês aqui no nosso programa. Eu sou Moisés Corrado, sou o apresentador deste programa.